Ontem nós tivemos a primeira grande beta do Minecraft 1.17 pro Bedrock, e com ela nós tivemos também as montanhas, que vocês estão vendo aqui no fundo. E eu trouxe pra vocês algumas informações, inclusive se você não viu o vídeo ainda, eu recomendo e tá aqui, vai aparecer aqui agora, dá uma olhada. Mas hoje eu trouxe algumas informações pra gente compreender um pouco melhor como que funciona essa questão dos subbiomas, se vai ter montanha que é de um tipo e depois montanha que é de outro tipo, ou se é o mesmo tipo, como é que funciona, porque são cinco subbiomas e não ficou muito claro, cara, como essa repartição é feita. Além disso, eu vou trazer pra vocês algumas novidades incríveis sobre o Locate Biome. Pra você que não sabe, é um comando pra encontrar biomas no Minecraft Bedrock, que pode chegar ainda nessa atualização, de acordo com algumas informações do Twitter. Então, bora lá, porque tem bastante coisa pra gente cobrir, mas se você não conhece esse canal, ou não é inscrito ou inscrita, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, e vem fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock do Brasil. Lembrando que todo dia, às 9 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal, e pra você ter um Dino Tamil, é só com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 horas da manhã. Beleza? Agora sim, bora lá. Então, vamos começar aqui com o tweet do King BDOGZ. Que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Ele falou assim, ó. Eu vi que tiveram algumas confusões sobre os subbiomas de montanhas. Então, esses biomas, eles são 3D. Ou seja, as montanhas, elas são compostas por múltiplos e diferentes biomas de diferentes camadas, que é o que a gente vai ver aqui. O Loft Picks, que eu, inclusive, trouxe algumas versões em português aqui, desses 5 subbiomas que foram adicionados, por exemplo, é o bioma que você só vai encontrar no topo da montanha. E aí é o seguinte, ele ainda mostrou aqui pra gente como que essa separação é feita. Então, lá embaixo, ó, vamos abrir o jogo aqui e vamos ver na prática como que funciona. Lá embaixo, a gente tem o Mountain Middles, que quer dizer prados montanhosos. Agora eu tô conseguindo ver aqui que provavelmente é essa parte aqui de baixo. Então, toda montanha grande do Minecraft é formada pelos prados montanhosos, que em inglês é o Mountain Middles. Lembrando que essa tradução que eu tô trazendo pra vocês não é oficial, é a tradução que eu fiz, beleza? O Layer 2 é Mountain Groove, que quer dizer bosque montanhoso, que provavelmente, na minha opinião, deve ser algo parecido com isso aqui, né? Um bosque mesmo, né? São árvores e tal. Então, esse aqui é o subbioma de Mountain Groove. Mas na parte de cima, a gente tem essa outra parte aqui, ó, que é o Snowy Slopes, que, deixa eu pegar o papelzinho que eu não tô enxergando aqui, quer dizer, encostas congeladas. Essas encostas aqui, se eu não me engano, é onde vai spawnar os coelhos. Aqui, ó, ó, agora a gente tem a nova geração, né, de mobs aqui em cima, que vai spawnar apenas os coelhos. Na verdade, galera, pelo que eu tô vendo aqui do log, os coelhos não vão spawnar na Snow Slopes. Eles vão spawnar na Mountain Groove, que quer dizer aqui, na minha tradução, os bosques montanhosos, que é justamente essa parte aqui, ó, com um tanto de árvore, certo? Então, essa parte aqui de cima, ó, essa parte aqui que é mais alta, depois ali das árvores, é o Snowy Slopes, que é o quê? O quê? O quê? O quê? Aquelas congeladas. E aqui a gente provavelmente vai encontrar a cabra. Tinha uma cabra ali, mas ela desespawnou. Aqui, ó, aqui a gente vai encontrar as cabras, beleza? E aqui em cima, nos andares de cima, a gente pode ter dois subbiomas, ou o Loft Picks ou o Snow Caped Picks. Basicamente, o Loft Picks, de acordo com a minha tradução, são picos elevados, que eu acredito que seja algo tipo isso aqui, ó, picos elevados, certo? Ou aquele lá também, eu acredito que seja um pico elevado. Ou a gente pode ter o Snow Caped Picks, que na minha tradução quer dizer picos com neve, que parece que é uma variação disso aqui, só com neve, né? Eu acho que os picos são essa parte aqui de baixo e os picos com neve é essa parte aqui de cima, cara. E se a montanha não for grande o suficiente, igual essa aqui que vai até 200 e, vamos ver a altura dela aqui, 243, você não vai ter a terceira e nem a quarta camada, beleza? Então, a terceira, que é onde spawnam ali as cabras e os bots, e nem a quarta camada, que pode ser ou os picos elevados ou aquele lá congelado com neve, né? E é isso, galera. Então, é assim que vai ser a geração de montanha a partir do Minecraft 1.17. Se for uma montanha pequena, vai ter só a primeira e a segunda camada. A terceira e a quarta, que é essa e aquela lá, vai ser apenas em montanhas grandes, tá? Uma coisa que eu tô achando ainda que eles deveriam consertar e provavelmente eles vão arrumar, né? São as nuvens, tá? Eu acho que talvez eles devam subir um pouco mais as nuvens, porque agora, como as montanhas estão muito mais altas, elas estão muito baixas, mas eu não sei como que a Mojang vai adaptar isso. Beleza. Ah, e agora, vamos lá pra próxima informação. De acordo com um usuário no Twitter chamado Agent Mindstorm, que é um apaixonado por Minecraft, assim como eu e você que tá aí assistindo esse vídeo agora, ele verificou que algumas imagens que vazaram durante o desenvolvimento, que a Mojang tem vários programas que mostram o desenvolvimento do jogo, que talvez a debug screen vai chegar no Minecraft Bedrock nessa próxima atualização. Na verdade, ela já existe, só que ela tá disponível apenas pra desenvolvedores do jogo, como vocês estão vendo as imagens aí. E junto com isso também a gente vai ter uma espécie de Locate Biome, que é uma coisa diferente, né? Que é que eles usam o barra TP to Biome, mas parece que também pode chegar nessa versão já que tá pronto. E com isso também a gente tem o modo espectador, que já tá pronto na versão de desenvolvimento, né? Na versão de teste de jogo, mas não foi liberado aqui pra nós, usuários finais. Então é isso, galera. Eu estou ansiosíssimo, eu tô doido pro modo espectador chegar, porque com ele a gente vai poder desenvolver os mods muito, muito, muito massas, mas o Locate Biome é um comando muito útil, sim, e que o Minecraft Bedrock tava, cara, tava faltando disso há muito tempo, beleza? E a debug screen é um complemento, um complemento legal do Java, né? Que eu trouxe, eu vou trazer um vídeo aqui no canal mostrando um addon que simula a debug screen do Java, tá? Mas se vier nativo, maravilha, mas não faz tanta falta na minha opinião. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado mais claro como vão funcionar os subbiomas aqui das montanhas. Eu tô muito animado, tô achando isso aqui muito maravilhoso e eu quero saber os seus comentários aqui na descrição desse vídeo, beleza? Lembra que pra você ter um Dianna Tamil é só com o vídeo do Dio e se você quer participar de um sorteio de Minecraft Bedrock por mês, dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui na descrição. Te vejo amanhã às 9 horas aqui no canal, um grande abraço e tchau! 9 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal e pra você ter um Dianna Tamil é só com o vídeo do... E pra você ter um vídeo do Miu e pra você ter um... E pra você ter um Dianna Tamil é só com o vídeo do Dio todo dia às 9 horas da manhã, beleza? Agora sim, bora lá!